Uma coisa que pode sempre acontecer em concurso público é a tentativa de fraude. No concurso da GCM de Santa Rita, aqui da Paraíba, teve uma situação bem estranha. O concurso que ocorreu no último domingo, dia 14 de julho, e é o seguinte. Algumas pessoas relataram coisas estranhas, eu tô aqui com o áudio de um amigo meu, pessoal, que já passou no CBM, já passou na GCM de João Pessoa, tá nas vagas mediadas, só aguarda nos rechamado. E tá continuando fazendo aí os concursos, né, pra não perder tempo. E olha só que fato interessante que aconteceu com ele. Já falei com ele, ele autorizou que eu mostrasse o áudio. A gente sabe que tiveram três pessoas que foram pegas no FPB, quando estavam fazendo o concurso da GCM de Santa Rita, com um ponto, com algo desse tipo. E olha só o que ele me contou aqui. E sobre a prova, ele até falou que a prova foi muito boa, mas a organização da banca foi fraca, né. Então a gente tem que expor o que aconteceu, situações que aconteceram. Em alguns locais teve a galera que falou, comentou nos vídeos que sim, tava perfeito, tava tranquilo, foi tudo de boa. Em outros locais não, não foi tão legal, porque tinha biometria, eles não pegaram. Aí parece que pegaram só no final e vai ficar até interessante algo que vocês vão escutar aqui, que ele falou. Mas bora lá, se liga no áudio dele. Bom, sinceramente, o que eu tava fazendo na prova foi que eu sentei na cadeira quatro e ele na cinco. A cinco era a última, tá ligado? Na parede e tal, e a última da sala. Mas ele ficava assim. E bem baixinho, tá ligado? Só que eu e o bicho do lado dele conseguia ouvir. Só que o bicho ficava. Aí ficava. Tá ligado? Aí mesmo, eu saí da prova, quando eu saí da prova, a polícia tava lá, levando duas pessoas. Falei, pô, tá tendo fraude, pô. E o bicho que tava atrás dele tava fraudando. Tava com ponto. Porque eu não tinha condições não, pô. Os riscários da minha sala eram leso. E olha só, o que ele me falou pra mim. Isso ele tinha falado hoje pela manhã e agora pela tarde ele falou, né? Contou o desfecho do negócio. Bom, ele falou o seguinte. Eu já tinha saído da prova, tá ligado? Mas o bicho tava atrás de mim, conversando. E ele assoviava. Ele falaria. E ficava. Caralho, meu irmão. Eu não vou denunciar esse bicho, não, pô. Eu não sei. Vai que ele é doido. Eu tenho duas opções. Ou ele tá filando, ou ele é doido. Aí eu não conheci esse bicho, meu irmão. Vou fazer o meu aqui e foda-se. Aí o que eu descobri. Que quando prenderam aqueles dois bichos. A galera foi entrando de sala em sala pra pegar a digital, tá ligado? Aí escolheram quatro pessoas aleatórias. Aí um deles foi ele, pô. Aí chegaram pra ele e perguntaram. Meu irmão, se tem alguma coisa aí, eu tenho, pô. Um negócio aqui no peito. Aí, o peito feito. Pois é, né? Às vezes a gente sabe, né? Que tentativa de fraude não é culpa de banca, não é culpa de organização, nem nada desse tipo. Mas, quanto mais segura a banca for, quanto mais rígida a banca for, como por exemplo a galera falou que foi na PPC, é uma prova incrível, bem. A segurança incrível lá. Probabilidade quase zero de alguém conseguir fraudar aquilo ali. E o cara ia sair impuníssimo. Só que o destino fez com que ele ficasse com um dos quatro pra entregar a digital lá. E os caras bateram em cima, perguntaram se tinha alguma coisa, procedimento padrão. E acho que ele não tinha como ele negar, né? Ali, os caras iam fazer a vistoria e tal. Aí, enfim, né? Tinha alguma coisa no peito pelo que ele falou. E pegaram. Foi o terceiro que pegaram aí, né? Que tava na sala dele. Aí fica essa questão, né? Será que mais pessoas conseguiram fazer esse tipo de coisa nessa prova? Será que mais pessoas conseguem fazer isso nas provas de concurso de hoje? E aí? Comenta o que você acha sobre esse assunto. E é claro, pra você que tá estudando, tá se dedicando, tá buscando a sua aprovação em concursos e não tem um material base legal pra seguir, tem dúvidas em português, em raciocínio lógico, matemático, em redação, que muita gente tá correndo dos concursos bons porque tem redação. Cara, não faça mais isso. RLM direta ao ponto, na descrição. Redação se seguir direta ao ponto. E português direta ao ponto, que vai te ajudar, sem dúvidas nenhuma, por valores irrisórios e bem acessíveis. Não perde o teu concurso. Por RLM 22, pode investir em redação, nesse cursinho de redação que eu apliquei aí pra galera. Muita gente que passou na PMPA utilizou esse curso a seu favor. E é claro, tem 7 dias pra pedir reembolso caso você não goste, mas muito difícil, né? Depois que você comprar e for analisar direitinho, olhar as aulas, assistir, tentar aprender com as estratégias da lei, você vai aprender e não vai se arrepender. Mas é isso. Comenta aí o que você acha dessa questão e tamo junto a nós, pertenceremos. Tomara que as únicas três pessoas que tiverem tentado fraudar esse concurso foram essas que foram pegas, né? Tivessem sido essas que foram pegas. A gente espera que mais ninguém tenha tentado esse showzinho aí. E infelizmente, né? A gente sabe que é uma possibilidade que mais pessoas que fizeram esse tipo de coisa saíram impune, saíram impune, né? Enfim, fazer o quê? Tamo junto a nós. Pertenceremos. Tchau.